Galo, 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 Galo. Um noticiário quentíssimo. O diretor de futebol do Atlético falou agora há pouco na cidade do Galo. Já já eu te mostro o que ele disse. Também no sábado tem um jogaço. Galo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já já a gente vai tirar as dúvidas do torcedor atleticano sobre a SAF. Mas vamos para a cidade do Galo, onde está a Rafaela Potter, porque o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, deu entrevista agora de manhã. Rafa, conta pra gente o que ele disse. Boa tarde. Oi, Maurício. Ótima tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. O Rodrigo Caetano falou sobre a reunião que teve com a CBF, principalmente sobre critérios de arbitragem. Segundo o diretor de futebol do Galo, faltam critérios. Faltam critérios em alguns lances. Ele disse também que o Hulk é um jogador perseguido, de acordo com o clube, análise até com outros jogadores. Na Copa do Brasil, reclamação, por exemplo, ele disse que se fosse o Hulk, ele teria saído de Camburão. Rodrigo Caetano falou também sobre reforços. A janela está fechando. Ele disse que não é segredo pra ninguém que o Galo trabalha com o orçamento apertado, que não vai trazer nenhuma aposta ou jogador pra compor o elenco. Ele deixou também em aberto o futuro dele no Galo. Agora vamos ouvir um pouquinho sobre o momento do time, né? Vamos ouvir o Rodrigo. Estão todos envergonhados, eu acho que essa é a palavra, e indignados com esse momento que nós estamos passando. Posso afirmar pra vocês que ninguém aqui encara esse momento como se fosse um momento normal. O nosso momento é de reverter a posição que nós estamos no Campeonato Brasileiro. Nosso momento é de uma decisão aí, que começa uma decisão contra o Palmeiras. E por mais que o nosso momento seja ruim ainda, como eu disse, com essa falta de confiança, a gente tem esperança. O Atlético vai ter desafios importantes pra reverter essa situação. Já, já, como eu disse, tem a saque da SAF. As perguntas frequentes dos torcedores atleticanos. Sábado o Galo pega o Flamengo. Sua sorte fala mais alto com o PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo pra você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou. Tá pago. Não, 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 não. Aí é loucura. SAF de novo. Uma semana que só se fala nisso. Isso só cai na minha mão. Eu não sei nem como contar essa história mais uma vez de um jeito interessante. Ah, se eu pudesse passar pra outra pessoa. Serviço de atendimento ao consumidor da Sociedade Anônima do Futebol. Que invenção maravilhosa. Fala, Carol. Tudo bem? Sim, vou de mais, cara. Adivinha por que eu vim pra cá. Ah, SAF, né? O pessoal não para de mandar vídeo pra redação pra tirar dúvidas sobre essa negociação. Vamos tentar responder as perguntas da galera? Vamos. Saque da SAF, Carol. Boa tarde. A gente quer saber o que ainda faz parte do Galo, o que faz parte da SAF, qual dos bens vão ficar pra Atreves, qual dos bens vão ficar pra SAF. Resumindo, tudo que valia dinheiro foi pra SAF, tudo que não valia ficou com o Galo, mas vou transferir só pra confirmar. Ela tá recebendo os ativos todos ali dentro dela. Então a SAF detém 100% desses ativos. Arena, CT e o time. Quando fizeram a SAF do Cruzeiro, o Cruzeiro mandou o jogador tudo embora e renovou o contrato com salário menor. E o contrato do Galo, como é que vai ser? O salário vai continuar o mesmo? A gente vai lidar com o Atlético como se lida realmente com uma empresa. E os números do orçamento mostram números bons. Então a gente pode manter um padrão de equipe, de time, que tenha condições de ganhar os títulos dos campeonatos que a gente jogar. Como é que vai ser o futuro do Atlético daqui pra frente? Porque se tem alguém que tá querendo investir, tem alguém que tá querendo ganhar. Ah, aqui não. Aqui é pro capelo. Eu não vou responder isso. Quem vai responder é o capelo. No caso do Atlético, são as mesmas figuras entre a ponta que vende e a ponta que compra. Conflitos de interesses evidentes pra qualquer um. É uma história muito, muito peculiar. Quero saber como é que essa dívida do Atlético vai ser paga. Ah, isso aqui vai ser igual o meu cartão, assim, a perder de vista. Tá tudo muito bem equacionado, o fluxo financeiro dos próximos anos tá feito, a dívida que custa a cara vai acabar. Ai, quase na hora de encerrar. É a última. Eu gostaria de saber se o investimento vai dar retorno pro clube e vai ter retorno também em questão de time, de títulos, né? A gente quer que o Atlético seja competitivo e dispute como tá disputando hoje. Todas as disputas que nós entramos, as competições, o Atlético hoje é um dos favoritos, né? Então, a gente quer manter esse status. Os telefones não param hoje. Saque da safra, boa tarde. Ah, não. Chega. O Atlético se preparando aí pra pegar o Flamengo, mas não campos, bastidores é que estão agitados nesta quinta-feira, porque logo de manhã recebemos uma mensagem no WhatsApp, Rodrigo Caetano vai dar entrevista coletiva às onze e meia. Pensei, vai pedir demissão? Não é possível. Em entrevista coletiva? Mas não foi bem isso, não. Rodrigo Caetano convocou essa entrevista, mas pra fazer um balanço, um panorama geral do que foi, do que tem sido esses últimos dias do Atlético, né? Muitos assuntos vieram à tona em meio a essa má fase do time. E nós vamos trazer aqui alguns trechos, os principais trechos dessa entrevista coletiva que deu o Rodrigo Caetano. E acho bom a gente começar falando sobre os reforços, né? Porque a janela de transferência já tá acabando, vai até a quarta-feira da semana que vem, dia dois de agosto. O Atlético não se movimentou, ninguém chegou até agora. Será que vem gente por aí? A nossa repórter Giovanna Pires fez até uma reportagem no site, o Tempo Esportes, falando que o Atlético e o Palmeiras até agora são os únicos que não se mexeram. E o Palmeiras já tá de olho no volante argentino, Doracan, Santiago, e aí o Atlético pode ser o único clube da Série A sem fazer qualquer contratação nessa janela de meio de ano. Uma coisa o Rodrigo Caetano deu certeza, ninguém vai sair, porque tem muitas informações surgindo nas últimas horas de interesse no Rubens, futebol internacional de olho no jogador do Atlético, que atua tanto como meio campista como na lateral esquerda, e aí o Caetano falou, ninguém vai sair, e nem propostas sequer recebemos pelo Rubens. Mas será que vai chegar alguém quem responde ao Rodrigo Caetano? Todos sabem que nós agora, depois das últimas saídas, estamos cumprindo rigorosamente com o orçamento que nos foi passado. A montagem de um elenco ela não se dá exclusivamente no meio do ano, penso eu que a janela de meio de ano ela é muito mais para possibilidade de ajustes, e eu posso te afirmar que se for possível estiver dentro do nosso orçamento trazer algum jogador que venha para fazer a diferença, a gente não vai medir esforço. Agora, contratar para compor elenco, para compor grupo, ou qualquer tipo de aposta nós não vamos fazer não. E compreendo, respeito, a pressão, as críticas, isso é normal de quem está num momento ruim. Mas nós não vamos onerar mais o clube, nem tampouco vamos trazer um jogador que no nosso entendimento não venha agregar qualidade a esse elenco ou que seja superior ao que nós já temos. Preferimos daí sim, Igor, fazer aquilo que a gente já vem fazendo, dando espaço para os garotos da base, principalmente desde que o professor Felipe assumiu, nesse nível de integração, temos aqui jogadores de muito bom nível e que talvez careçam ainda de uma maior oportunidade. Aí a palavra do Rodrigo Caetano, pelo que eu entendi, Rafa, é o seguinte, se tiver peixe grande no mercado e for barato, vem, o que é pouco provável, porque peixe grande normalmente não é barato, fora isso não vem ninguém não, viu, Rafa? É, eu fiquei com essa mesma sensação, viu, Lélio Gustavo? Achando que não vai pintar ninguém por aqui na cidade do Galo não, viu? Não vai não, não vai não, isso aí com certeza. É só se realmente for coisa de outro planeta, né? A oportunidade de reforçar o Atlético, mas é lamentável, porque afinal de contas, neste momento não é nem para compor elenco não, viu, Rodrigo Caetano? É para jogar, é para jogar. Você precisaria ali, talvez de um homem para pensar um jogo com as características diferentes que tem o Zarate, o que tem o próprio Igor Gomes, e aí por isso que nessa semana a gente falava sobre o Iorra, né, que joga de uma maneira completamente diferente, um lateral direito, mas com mais vigor físico, né, e qualidade também, para buscar a linha de fundo e fazer uma jogada diferente, a zaga precisa de reforços, um atacante precisa também, então não é só para compor não, em alguns casos é para chegar e jogar, pelo menos na minha opinião. Essa fala do Rodrigo Caetano de que o Atlético agora está dentro do orçamento, né, a folha salarial com as saídas que o Atlético teve, numa conversa do Bruno Musa em que ele apresentou o balanço financeiro do Atlético de 2022 para a imprensa, nesse ano, acho que foi em abril desse ano, ele falou que precisaria economizar cerca de oito milhões de reais na folha anual do Atlético, está dentro desse orçamento, mas uma coisa que me chamou a atenção na fala do Bruno Musa, foi até uma conversa mais informal com os jornalistas, mas que poderia ser publicado, obviamente, é que era preciso que o clube também comunicasse a torcida, e foi uma palavra até, que eu ouvi, uma frase que eu ouvi também do Rodrigo Caetano, comunicasse as suas intenções, qual que é o objetivo do clube, é disputar o título, é G6, é ficar na posição intermediária, na tabela, acho que faltou um pouco isso ao Atlético neste ano. É, essa transparência mesmo, né, vamos lá então, só pra gente colocar números, a folha do Atlético, ela é hoje de 4,5 milhões por mês, essa é a folha mensal do Atlético. 14,5, desculpa, a maluca, 14,5. O Atlético, ele entrou pra ser campeão, pra brigar pelo título, não precisa nem falar, agora, ninguém esperava que o Edenilson não fosse jogar nada, que o Patrick não fosse render também, que esse ou aquele também deixasse jogar futebol, a verdade é essa, ele fala muito também, só no, não contava também, com o ataque de pelanca, do CUD, e é claro, né, a responsabilidade maior sempre é dos jogadores, e aí, dentro de campo, eles não se entenderam, eu tava falando outro dia, que eu fiz o top 5 dos piores jogos do Atlético, e ficou faltando, inclusive, ficou faltando jogo pra entrar, agora, me falem aí, 5 grandes jogos do Atlético, sob o comando do CUD, não teve? Não teve. Não teve? E vitória no último minuto, vitória dramática, mas, apresentando um futebol exuberante, não teve, ou seja, não teve encaixe, né, e aí, a culpa passa a ser do jogador também. É, e quem que foi que falou, não é só pra completar, Rafa, quem foi o jogador que deu entrevista ontem, que falou assim, olha, a gente, tem que, a culpa é nossa, Otávio, Otávio, não foi? Ele falou, a culpa é nossa, o que o Filipão tá pedindo nos treinamentos, nós não estamos conseguindo levar pra campo, essa frase dele me marcou muito. A culpa é nossa, o que ele quis dizer, é, a respeito desses oito jogos que o Atlético não vence, né, sendo sete no campeonato brasileiro. essa questão do treinamento me chamou muita atenção, porque é uma coisa que a gente não, hoje não é possível da gente ver, né, então, Lélio, aquele questionamento, Lélio, Rafa, Matheus, essa história que a gente, é, questiona tanto, né, do Atlético não, não vingar mesmo, você vai olhando aquela coisa dolorida, doída, não vai pra lá, não vai pra H e tal, e o Filipão desesperado na mesa do gramado, parece que eles não estão fazendo mesmo o que o Felipe tá pedindo, agora, não estão fazendo por quê? Vamos ouvir, Di Mara, o Rodrigo Caetano, que ele fala justamente sobre o momento do Atlético também, né, Matheus? Exatamente, última vitória, dia seis de junho, contra o Alianza Lima da Libertadores, Rodrigo Caetano falando sobre esse mau momento do Galo. A frustração do nosso torcedor é a nossa, nós não estamos na posição que o Galo se preparou pra estar, lamentavelmente, essa sequência, últimos vinte e um pontos, ganhar, conquistar três, realmente, é, é uma, é um recorte, né, do campeonato, de uma campanha pífia, é, existe, aqui, internamente, muita cobrança em relação a isso, descontentamento, e indignação, mas ela não é só minha, ela não é somente do Felipe, ela é dos jogadores também, dos funcionários, sabe, e de todos, toda a diretoria, é, o que nós temos que fazer no momento desse, é absorver as críticas, porque elas são justas, e não adianta você aqui rebater, mas nós temos que, é, trabalhar pra reverter isso, através de que? Através de muito treinamento, muita conversa, muito diálogo também, né, porque são esses jogadores que vão reverter, não se modifica elenco de forma radical na metade do ano, isso, os prejuízos e as consequências, elas são enormes, e esses jogadores, eles foram escolhidos, Vital, num processo de contratação, com a participação, sim, do ex-treinador, e que já, vários deles demonstraram a sua qualidade, o momento é de uma queda técnica, do grupo, por falta de confiança, enfim, e também, né, por certa incompetência, em vencer os nossos adversários. Quando liga o Caetano, falando sobre essa má fase, Rafael Leal. É, eu acho que a indignação, não é só de quem tá aí dentro não, viu, principalmente é do torcedor, tá, Rodrigo, não espalha pra ninguém não, viu, chefia. Mas só de não tentar tapar o sol com a peneira, mas já é uma ótima notícia. É uma vantagem, viu, Lélio, porque a gente já ouviu muita declaração vaselina, ele pelo menos deu a cara a tapa aí, né. Não, pois é, inclusive citou a incompetência, que é uma das palavras que nós utilizamos em alguns jogos, né, a queda técnica, ela é muito nítida, como eu disse aqui, você não consegue pegar cinco grandes atuações do Atlético no ano de 2023, mas não consegue, é um negócio impressionante. Nós, nós vimos aí, eh, algumas vitórias, grandes vitórias, né, por exemplo, contra o Atlético Paranaense na Copa Libertadores, nos últimos minutos, no peito e na raça, contra o próprio Atlético Paranaense no Brasileiro, tomando sufoco até os 50 minutos do segundo tempo, sabe, aí você pega aquele jogo contra o Alianza lá em Lima, foi na retranca, do mesmo jeito que foi contra o Cruzeiro, jogando feio, sabe, então, não é o culpado, não é só o técnico, não, ele teve culpa, mexeu mal contra o Grêmio, tirou o, o pavom do jogo, inexplicavelmente, mas deveria ter tirado o Paulinho, que não estava fazendo quase nada, mas, o resto realmente está na hora do jogador dentro de campo ter atitude, e dar uma resposta positiva à torcida, e o melhor dia para isso é sábado contra o Flamengo, né? Pô gente, só para lembrar aqui, de goleadas o Atlético, que a única que me vem à mente neste momento, é o 4x0 contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, pelo Brasileirão, que teve o primeiro gol do Johan ali com 13 minutos, o Galo faz os outros três no segundo tempo. Só no contra-ataque, viu, Rafa? Só no contra-ataque, isso que eu ia falar, porque o resultado, você olha e fala, pô, 4x0, o Atlético deve ter deitado no jogo e tal, não foi bem assim não, tá? Os contra-ataques salvaram o Atlético na ocasião, e é a única goleada que eu estou lembrando aqui. Outro assunto abordado nessa coletiva do Caetano, foi para eu saber se ele fica ou se ele vai embora, né? Diante dessa mudança de gestão do Atlético, se transformar em SAF. A pessoa realmente está sendo muito cogitada para a CBF, né? Para ser o diretor de futebol da CBF, isso é uma coisa que a gente, todo mundo que a gente conversa fala sobre isso, né? Então tem a vontade também que dessa SAF que ele fique, mas também tem essa questão da CBF. Vamos ouvir o que ele disse. Todos vocês sabem, né, que o clube passa por um momento de transformação, né? Que talvez isso devesse ter ocorrido até antes, por conta dessa asfixia financeira que o clube vem enfrentando ao longo dos meses e talvez até dos anos. E realmente eu tenho o contrato, a gente tem conversado sobre continuidade ou não, mas é uma avaliação que também não depende só de mim. A gente sabe que o futebol é pautado pelos resultados, isso não vai mudar nunca. E tem uma ótima relação e uma enorme confiança nos quatro R's que assumiram agora a SAF do Galo, o presidente Sérgio Coelho, o nosso VP, o doutor Zé Murilo, e todo o corpo diretivo do Galo, né? Das outras áreas. Então assim, Breno, penso que não é o momento da gente definir isso, porque tem muitas variáveis até lá, mas se tu não me perguntou, mas eu vou te responder, se o meu desejo pessoal é permanecer, é claro que sim. O Rodrigo Caetano, ele foi inclusive perguntado de forma direta sobre se ele recebeu a proposta da CBF para assumir um cargo relacionado à seleção brasileira. Não sei se ele diria, se ele tivesse recebido, mas disse que não. Falou que não recebeu não. Outros assuntos abordados nessa entrevista coletiva, um deles foi a reunião na CBF, que o Atlético teve ontem, o Rodrigo Caetano e o Vitor com a comissão de arbitragem da CBF. E o Caetano falou, o CNM não apareceu na reunião, que é o presidente da comissão de arbitragem. Não foi a reunião. E por enquanto não sabemos por quê. Se foi um descaso, se ele teve algum problema. Deveria estar com vergonha, né, gente? Inclusive, Caetano falou, a nossa agenda estava marcada antes do jogo contra o Grêmio, que gerou muita reclamação por conta do gol anulado do Allan Kardec. E o presidente da comissão de arbitragem não foi. Dentre as reclamações levadas pelo Atlético à comissão de arbitragem, lances que o VAR chama em alguns jogos, e esses mesmos lances em jogos do Atlético, o VAR não chama. Caetano falou, abre aspas, a perseguição ao Hulk. E aí o Atlético levou imagens comparando as atitudes do Hulk com as de outros jogadores e tratamentos que são dados diferentes pela arbitragem em relação ao Hulk. Isso segundo o Caetano, nas palavras dele. E também registrou descontentamento com o Wilton Pereira Sampaio, que segundo o Caetano, sistematicamente prejudica o Galo. O Wilton foi o árbitro do Clássico contra o América, que expulsou o Filipão e expulsou o Hulk também depois do jogo. Ô Lélio, se com a presença do chefe de arbitragem não adianta muita coisa, ele simplesmente agando pra reunião não vai adiantar nada mesmo, não é o Lélio? Pois é. E a gente viu, né, uma piora considerável desde quando o Wilson Luiz Senemi assumiu a direção de arbitragem. Se reclamava muito quando era também o Leonardo Gaciba. Vocês vão se lembrar, ele pediu a palavra em um programa de televisão pra falar sobre o erro de arbitragem que teve a favor do Atlético contra o São Paulo no campeonato que era o São Paolo e o técnico do Atlético. O cara ficou dez minutos explicando o lance de impedimento marcado contra o São Paulo. Então, é uma vergonha muito grande enquanto não houver uma moralização realmente do futebol brasileiro e ela parte muito da criação da liga, não vai ficar legal. Mas, para que haja essa moralização, você sabe do que precisa? Do dirigente ser menos passional e mais profissional. Então, isso aí é utópico e nunca vai acontecer aqui, Rafa. Nós nunca vamos ter uma Premier League no Brasil. Você pode ter certeza disso. Não só pelos dirigentes, como também pela questão da própria formação da liga. Lógico. Eu não boto fé nisso. Nunca botei. Pois é, porque os caras não conseguem dialogar, cara. Eles não conseguem se reunir. Pois é. É pensamento divergente. Para a gente terminar essa sessão, Rodrigo Caetano, né? Ele falou sobre o Codê, porque o Codê falou que teve a má sorte de encontrar o Caetano no Inter e no Atlético. Caetano falou o seguinte, abre aspas, ele não teve o azar de cruzar comigo. Eu fui buscá-lo duas vezes. Fizemos de tudo que estava ao nosso alcance para montar o elenco conforme o modelo de jogo dele, mas nem sempre a gente consegue. Encaro como ingratidão. Alavras do Rodrigo Caetano. Puts, mas aí também a gente já conhecia o cara para que foi buscar, né? Isso é que eu não entendo, viu, gente? Isso aí não passa pela minha cabeça. Se já sabiam que ele era problemático, por que que foi a opção para treinador do Atlético na temporada? O Caetano falou textualmente, eu indiquei ele à diretoria do Atlético. Ah, não. Aí... Ah, não. Aí você brincou, garoto. Para falar do campo então, Rafa, o Atlético que enfrenta o Flamengo neste sábado, às nove da noite, no estádio Independência. A boa notícia é que o Zarate, que já estava liberado do departamento médico para fazer a transição, já saiu da transição. Agora está treinando normalmente com os jogadores e participou da atividade de hoje cedo na cidade do Galo. Pode ser relacionado para o jogo do fim de semana. Acredito que fique no banco de reservas, né? Afinal, ele não joga desde o último dia dois, o clássico contra o América. Estava se recuperando aí de uma lesão na coxa direita. É uma opção aí para o Luiz Felipe Scolari nesse jogo, nesse clássico contra o Flamengo, Rafa. Galo, Galo.